O meu país tá precisando se resolver Se vai olhar pro futuro ou envelhecer No meu país um dia desse que tem que chover Chuva de paz e amor, tudo pra valer O meu país tá precisando se resolver Se vai olhar pro futuro ou envelhecer Se vai cuidar da criança, não vai mandar prender Se vai ser muto ou manda flores pra surpreender Se vai olhar naquele espelho e se reconhecer Madeira acima sem perdão e podia morrer Tudo a luta pra vencer Tudo isso de morrer Hora de querer, hora de aceitar Hora de ser forte pra sobreviver Igualdade pra sonhar Quem não quer melhor viver Hora de querer, hora de aceitar Hora de ser forte pra sobreviver No meu país um dia desse que tem que chover Chuva de paz e amor, tudo que eu vou ver O meu país tá precisando se resolver Se vai olhar pro futuro ou envelhecer O meu país um dia desse que tem que chover Chuva de paz e amor, tudo pra valer O meu país tá precisando se resolver Se vai olhar pro futuro ou envelhecer Se vai cuidar da criança, não vai mandar prender Se vai ser muto ou manda flores pra surpreender Se vai cuidar da criança, não vai mandar prender O meu país tá precisando se resolver Tudo a luta pra vencer Tudo lindo ou de morrer Hora de querer, hora de aceitar Hora de ser forte pra sobreviver Quem não quer